Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Por aqui amanheceu chovendo, né? Desde a noite passada tava chovendo e continuou essa chuvinha por um bom tempo sem parar. Então, bora preparar nosso café da manhã, né? Comecei a ir preparando o lanchinho da Milena pra ela poder tomar o cafezinho da manhã dela, que ela gosta mais dessas bolachinhas, clube social, suquinho e da Noni. Agora fui preparar o meu cafezinho, né, gente? Coloquei água ali na chaleira pra esquentar, fazer um cafezinho nesse dia de frio, né? Tão gostosinho pra tomar um café. E também vou fazer o meu café da manhã, né? Vou preparar alguns ovos mexidos ali com queijo pra poder comer com pãozinho. E esse foi o meu café da manhã. E esse foi o meu café da manhã. E esse foi o meu café da manhã. Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram aí, né? Tô aqui gravando a minha rotina da manhã pra vocês, né? Pra vocês verem como que é todos os dias por aqui. E, gente, hoje amanheceu chovendo. Desde ontem à noite tá chovendo. E, assim, não para. Tá chuva diretão, né? Agora deu uma acalmada, né? Não tá uma chuva muito forte, mas tá aquela chuva que não para, sabe? Durante o dia inteiro. Enfim, a gente já tomou café da manhã. Levei cafezinho pra Milena ali no sofá, que ela gosta de ficar assistindo desenho. Vim, tomei meu café. E o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou lavar essa loucinha do café pra não deixar bagunça. Vou limpar o fogão, porque ontem eu fiz janta nele e acabou que sujou, né? Aquela... Aquele protetor de fogão. Então, eu tô sempre trocando. Toda semana eu troco. Então, eu preciso limpar o fogão. E eu ia passar um pano na casa hoje, gente. Só que eu não vou passar, porque o dia que tá chovendo, o tempo fica úmido e demora demais pra secar. Muito. E ainda mais com a Milena brincando, pulando ali, ela pode escorregar. Sei lá, né? Então, hoje eu só vou passar um aspirador na casa inteira mesmo, pra tirar o pó, né? Ou sujeirinhas que sempre caem, né? Normal. Então, eu só vou passar o aspirador mesmo. E eu tenho roupas pra colocar pra secar. Fora as que a gente já colocou ontem. E aí chove, gente. Demora pra secar. Não seca. Fica úmido. Então, eu vou ver se eu deixo a tarde inteira secando. E aí, de noite, eu levo lá pra minha mãe pra ver se ela seca pra mim. Ela tem secadora, né? E aí, eu vejo se de noite eu levo pra ela secar. Porque, assim... Nossa, gente. Não seca. E quando chove, eu acho que o terror das donas de casa é a roupa, né? Que não seca. E tem um varal que tá aqui na minha porta, gente, pra gente ver se pega um vento pra secar. Então, se eu abrir aqui, a gente dá de cara com o varal. Vou até mostrar pra vocês, pra vocês verem. E vou buscar o restante das roupas pra poder tá colocando ali, pendurar. Porque, se não, fica dentro da máquina e fica com cheiro ruim, né? Então, quando tá chovendo, é horrível, né? Por conta da roupa. Então, se eu abro a porta aqui, gente, já dou de cara com o varal, com as roupas aqui, ó. E aqui tem uma cobertinha, só que chove, né? E o Luiz esqueceu de colocar lá pra baixo, na garagem. Mas tá aqui as roupinhas, tá tudo secando. Eu espero que, pelo menos, saia aquela parte úmida e depois eu levo lá na minha mãe pra secar. E eu vou lá na lavanderia buscar mais roupas pra pendurar aqui, que o Luiz deixou lavando ontem de noite. E agora eu vou pendurar, gente, porque senão vai ficar com cheiro ruim na máquina, né? Mas, enfim, a gente passa esses perrengues quando chove, né? Gente, estendi todas as roupas. Olha só, o varal tá lotadíssimo de roupa. Cheio, cheio. E com essa chuva vai ser difícil secar. Olhei as roupas de ontem, tá tudo úmido ainda. Então, vou ver se minha mãe consegue secar pra mim depois, né? A tarde, esperar pegar um pouco de vento nas roupas. Mas olha só, tá cheio. E pra ajudar, acabou de acabar a água. Bom, gente, acabou a água. Não sei por que que acabou, acho que tá chovendo, ó. Ó, acabou a água. Fui lá na minha sogra, peguei um balde aqui pra poder lavar essa loucinha. E pra limpar o fogão também. Porque bem na hora que a gente precisa, acaba a água. E bem no dia que tá chovendo. Mas, ah, fazer o quê, gente? Outra coisa, preciso lavar essa cortina, que ela já tá bem suja, ó. Não sei como que sujou. Esses dias a gente fez churrasco. Não sei se encostou alguma coisa aqui, olha. Ficou toda manchada. Preciso lavar essa cortina e aquela toalha ali que já tá na hora de lavar. Só que eu não vou ter como lavar hoje. Porque tá muito, muito, muito cheio o varal. Então, vou esperar, né? Quando der uma acalmada na chuva. Hoje é terça. Eu vi que na quinta vai parar de chover. Aí na quinta eu vou colocar essa toalha. E essa cortina pra lavar. Então, vamos lavar a louça, né, meu povo? Já que acabou a água, não tem o que fazer. Vamos dar o jeito aqui. Eu não gosto de deixar as coisas bagunçadas. Então, bora lavar. Eu não gosto de deixar as coisas. Eu não gosto de deixar as coisas. Eu não gosto de deixar as coisas. Esse processo se repete sempre, né, gente? Limpar o fogão tem que ser direto. Então, tô tirando aí tudo do fogão pra deixar limpinho. E poder trocar o alumínio, né? Como eu falei pra vocês. O protetor pré-fogão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu uso isso aqui, gente. Que esse é o protetor pré-fogão. Algumas pessoas me perguntaram se é bom. Gente, eu gosto. Porque o fogão em si não fica tão sujo. Claro que ele vai ficar sujinho, né? Mas não aquela sujeira. Se cai gordura, se cai comida, sabe? Cai direto no protetor. Depois você só tira e troca, né? E aí E aí Eu comprei essa marca dessa vez. É diferente do que eu tinha. Eu espero que seja bom igual o outro. Ele vem em folhas assim, ó Separadas, tá vendo? É um pouco diferente do outro que eu tinha Porque eu pegava outra marca. Então Cadê? São quatro? Um Dois Três Quatro Acho que tem quatro folhas aqui. O outro que eu compro Vinha Doze folhas. E esse daqui Eu acho que vem em doze também. Não sei direito, gente. Tem que ver aqui. Deixa eu ver. É Contém doze unidades. Então se o Digamos Então se tem doze unidades E o fogão for de quatro bocas Dá pra trocar três vezes, né? Então Eu tô trocando a primeira vez Com esse aqui, ó E dá pra quase um mês inteiro, gente Se não sujar muito o fogão. E aí Dá pra usar quatro vezes. Se for de seis bocas Aí dá pra usar duas vezes, né? Se eu trocar duas vezes Porque como vem doze, né? O meu é de quatro Então eu vou Colocar ali no fogão E aí eu vou dar uma lavadinha Nas tampinhas também Na grade Do fogão Pra poder deixar tudo bem limpinho. Então eu vou dar uma lavadinha Eu vou dar uma lavadinha Bom, gente Bom, gente Já lavei Aqui, ó Tá uma afundada Na pia Que aí de noite a gente corta Pra fazer Que ele tá bem congeladinho ainda Olha a mim Tá brincando com as moedas Né, filha Tá brincando com as moedinhas dela Assistindo desenho E agora a mamãe vai passar Um aspirador na casa Tá bom? Tá bom Daí a mãe esquenta o papazinho Então, como eu falei pra vocês Vou passar um aspirador na casa toda Porque com chuva não tem como Ficar passando pano no chão, né? Pelo menos agora Que a casa não tá tão suja É só mais uma manutenção E aí eu vou passar no banheiro No quarto, sala, cozinha Deixar tudo bem bonitinho Tirar todo o pó do chão Pra deixar a casa bem limpinha Mesmo nesses dias de chuva, né, gente? Que às vezes é complicado Mas é isso, gente Limpei tudo aí Limpei Tirei os tapetes Dei uma batidinha E passei aspirador em tudo Dei uma batidinha 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 Música Gente, cansei. Meu Deus do céu. A rotina de hoje foi corrida, viu? Já tá na hora do almoço, já passou da hora do almoço. E eu terminei agora. Enfim, vocês viram aí, né? Passei aspirador em tudo, ficou tudo limpinho. Eu só não vou passar o pano, porque senão vai demorar muito pra secar, né? E como tá muito úmido o tempo, aí fica horas e horas. E daí se a gente pisa no chão, fica cheio de marca e vira aquela bagaceira, né? Então, gente, terminei de fazer as coisas aqui. E agora que eu terminei, a água tá voltando. Então, depois o perrengue de ter que lavar água com balde, lavar o fogão com balde, a água tá voltando. Mas graças a Deus que tá voltando, porque depois a gente precisa tomar banho, eu não tenho caixa de água aqui em casa. Então, ainda bem que tá voltando, né? Enfim, gente, e esse foi o videozinho de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou esquentar o meu almoço, tem tudo pronto de ontem, que eu fiz a janta, né? E vim mostrar mais a minha rotina, né? Da manhã pra vocês de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mesmo com todo esse perrengue de muita chuva e roupa no varal. Mesmo tendo que lavar as coisas com balde de água. Mas, enfim, gente, esse foi o video de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, deixa o comentário de vocês, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Ativem as notificações pra vocês sempre estarem me acompanhando. E assim que eu postar vídeo novo, vai chegar aí pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a minha rotina da manhã. Milena tá ali no sofá e a gente já tá morrendo de fome. E agora eu vou esquentar a comida, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!